Uma mulher de 38 anos morreu depois de cair de uma moto e foi atropelada em seguida, isso ali na BR-116, um carro passou e atropelou essa mulher em Alim, Paraíba. Este acidente aconteceu na tarde de ontem, quem conta pra gente tudo é a Juliana Zoit. Bom dia, Ju. Bom dia, Luiz Mar. Essa mulher de 38 anos estava na garupa da moto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista perdeu o controle da direção e causou o acidente. Ele mesmo não sofreu lesões. A gente lembra, né, Luiz Mar, que esse acidente ocorreu no mesmo trecho da BR-116, próximo ali à Muriaé, onde um ônibus e um caminhão colidiram na madrugada de ontem, deixando uma pessoa morta e outras oito pessoas feridas. E a gente falou também nessa semana sobre esse trecho da BR-116, não onde foi esse acidente. Esse acidente da motocicleta foi em Alim, Paraíba, a poucos quilômetros dali, na mesma rodovia, em Muriaé. É o trecho que mais registra acidentes aqui na nossa região da Zona da Mata. Luiz Mar. Juliana, a BR-116, que sempre é palco, a gente sempre traz aqui acidentes, informações pra vocês de acidentes ocorridas aí na BR-116. Nós trouxemos ontem uma reportagem especial mostrando que esta é a quinta que mais vitima pessoas aqui no Estado, a BR-116 famosa Rio-Bahia.